O que é o Ramona? Eu fiquei com muita raiva do final. Pois é, mas vamos lá. É um filme daquele, de adolescente, que só quer saber de sexo, que até falamos há pouco tempo do fora de série, é só clicar aqui, só quer ser diferente. Esse eu consegui rir. Esse não tenta imitar outro filme, né? É, não tenta não. Eu admito que tem uma coisa ou outra ali de Scott Pilgrim, é bem parecido. Ah, mas o formato que ele faz, né? Mas é o formato, não é a história. É, porque o filme é muito quadrinhos. É. Aparece anomatopeia, tem um narrador ali. É, a narração. O próprio personagem, que é o Andrei, ele que tá contando as próprias histórias. Ele é apaixonado por uma menina, desde sempre. E ele é... Que se chama Ramona. Ela é simplesmente a menina mais cabulosa, mais bonita, mais interessante, mais descolada da turma. E ele é um nerd que ninguém lembra. É a saga dele tentando conquistar essa mulher. Ele não consegue. E acaba conhecendo uma outra mulher que ele vai pra uma viagem com a mãe dele. O nome dela é a Nêmona. A Nêmona. E aí começa a confusão toda. E outra mulher muito gata também. O que eu gostei dele, assim... Eu gostei dele. É, agora eu percebi que eu gostei dele. É que, assim, muita coisa que acontece nesse filme é coisa que eu converso com o Brunão, com o Zitos, com o Arthur, com o Chachá, com o Calaveira, falando putaria mesmo. Eles mostram em tela. Só que tudo com metáforas, né? Com representação, com simbolismo. Só que, assim, você sabe que é aquilo. Não é coisa que você não entende, não. São essas coisinhas, assim, que fazem o filme ficar mais divertido. Pois é. O filme, assim, ele é um filme que tem muita putaria, mas não mostra nada. Não mostra nada. Não mostra nada. Não mostra um peitinho. É muito sexualizado, mas não é apelativo. É. Sabe? Não é apelativo, sabe? Foi na medida certa. Pois é, ele tá sacaneando com estereótipos. Não tem frescura. Não tem frescura. Qual o problema? Tá brincando. É uma piada que você vai acabar rindo no filme. Mesmo assim, quando tá sacaneando com as pessoas, as pessoas descontam na outra. E o que eu gostei dessa parte que você falou, também, da sexualização, é que eles mostram as mulheres muito sexys, mas não usando o corpo delas. Mostra a menina mordendo a boca e olhando, assim, aquele olhar, assim, o jeitinho que ela põe a mão atrás do pescoço. E olha pra eles, de baixo pra cima. São essas coisinhas, sabe? É, assim, a sexualização é essa. As mãos dela mexendo. Porque muita gente pode pensar, ah, não, mas... Então, tão abusando do corpo da mulher. Tipo, tão usando o corpo feminino pra chamar de... Não. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Fica mais interessante, porque sempre quando é pra se referir a algum atributo feminino, não aparece nada no literal. Até a parte de drogas, eles têm um jeito de não mostrar droga. É, droga. E outra coisa que eu gostei muito, cara, eu amei o narrador dos filmes. Eu geralmente não gosto de narradores. Mas o narrador desse filme é sensacional. Os atores do filme não conhecem ninguém. Também não, mas são ótimos. São bons, gostei deles mesmo. Se alguém souber de alguma coisa sobre eles aí, pode colocar nos comentários. Quer dar nota? É, esse filme me bucou. Eu não vi nenhum problema nele, assim, além do final. Quando acabou, eu fiquei, uai, acabou? Mas o que que aconteceu? Não tem um final, sabe? Não tem uma solução pra tudo. Mas diferente de todos os filmes que tem esse final aberto demais e que eu não gosto, esse aqui não me atrapalhou. Porque o filme inteiro é muito doido. Então aqui, eu acho que ele teve a liberdade poética de deixar esse final. Tá, eu vou ficar com 4,5. É, eu vou ficar no 4. E é isso aí. Então, assista lá no Netflix. Ó, Ramona. Ó, Ramona. Comente depois o que você achou. E continue indicando. A nossa lista lá tá aumentando. Vai aparecer aí aos poucos, tá bom? O que vocês indicarem, a gente tá anotando, deixando na lista. E em breve poderemos ter também Amazon. Tá, é só esperar um pouquinho. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.